Bom, vamos falar agora da Páscoa que começou mais cedo para as crianças da Vila da Paz em Itajaí. Um grupo de voluntários da Univale está lá neste momento, inclusive, com vários atrativos para os pequenos. A nossa equipe esteve lá justamente agora pela manhã e traz e mostra como é que está a festa. Aqui na Vila da Paz, no bairro Nossa Senhora das Graças, Graciliano, começou bem animado o dia de Páscoa. Aliás, o final de semana de Páscoa, porque aqui a festa inclusive está sendo antecipada. Isso porque a Univale trouxe para cá este evento beneficente que tem brincadeiras, tem cambelástica, tem piscina de bolinha e tem também outros serviços como doação de roupas. Quem está organizando isso aqui é a ACEDAS, que a gente vai mostrar aqui, a Associação Educacional, Artística e Sociocultural, representada aqui pelo Solorival. Solorival, o que tem aqui hoje para essa comunidade que pode vir até aqui participar desse dia de Páscoa? Bom, hoje nós estamos apresentando para a comunidade roupas, calçados e também muito chocolate que nós conseguimos através das doações que foram feitas até nós. Vai ter cachorro quente, vai ter refrigerante e muita brincadeira. Solorival, a gente mostrou no Jornal do Meio Dia um pedido de vocês, inclusive, para as pessoas doarem, ajudarem com o dia de hoje. Vocês conseguiram as doações suficientes? Como é que foi esse trabalho? A gente viu que tem bastante chocolate ali, né? Realmente, tem muita gente ainda generosa aqui na nossa cidade, que quando há uma chamada dessa, corresponde, vem realmente, ajuda. Tem um coração voltado para esse momento. Tá bom, Solorival, obrigada. E aqui, então, a gente pode mostrar que a comunidade pode vir até aqui, até as quatro horas da tarde, porque tem muita atividade, né? Além das doações de roupas, vai ter ao meio-dia também um cachorro quente aqui, como o Solorival falou, e a gente vai mostrar como é que isso tudo está sendo preparado. Vamos lá. E aqui na garagem dessa casa está sendo preparado o almoço para essa criançada toda, porque muita gente ainda vai vir, né, Kerem? Vocês estão convidando toda a comunidade, o pessoal pode vir, que horário vai ser servido? Isso, todo mundo pode estar aqui participando com a gente. A gente vai servir ali pelo meio-dia, né? Bem um almoço mesmo, vai ter para todo mundo. E é isso aí. Podem participar com a gente que vai ter. Então, a gente veio aqui mostrar no período da manhã, mas você está assistindo já ao meio-dia, então o pessoal pode vir para cá durante o Jornal do Meio-Dia, né? Porque vai ter até uma hora da tarde, tem movimentação por aqui. Isso, até uma hora da tarde ainda tem, vai ter bastante coisa, bastante atividade. Tá bom, legal. Lembrando que os chocolates vão ser entregues depois do cachorro quente, até para não estragar o almoço da criançada, né? Agora eu vou mostrar também aqui, obrigada Kerem pelas informações, vou mostrar aqui que também tem coelhinhos sendo feitos aqui, sabia? E a gente vai mostrar como é que estão essas crianças que estão hoje sendo pintadas, né? Olha só que legal. Está surgindo um coelhinho aí, é? Claro. Vai ter vários coelhinhos aqui hoje. Cheio de coelhinhos aqui hoje na comunidade. Então eu vou pedir para essa criançada encerrar essa reportagem desejando o quê para o pessoal de casa? Feliz Páscoa! Até aí, portanto, garotada, felicidades para vocês, uma feliz Páscoa juntamente dos seus familiares, olha.